Murilo Salles tinha apenas 25 anos e já era um fotógrafo requisitado nos sets de filmagens. Em Dona Flor e Seus Dois Maridos, do amigo Bruno Barreto, ele teve o primeiro grande trabalho reconhecido. Para com esse pé, Vadim. Você esquece que eu sou uma senhora casada e séria? A única pessoa que pode pegar em mim é meu marido, viu? A Dona Flor representou essa coisa do cinema indústria, foi uma magia, bateu, bateu de uma forma no Brasil impressionante, foi muito bonito isso. Aí eu achei que eu tinha feito, né? E eu, aos 25 anos, caramba, deixa eu me jogar na vida e eu fui me jogar na vida. O auto exílio que Murilo propôs durou 4 anos, tempo que ele viajou por algumas das principais capitais do mundo e reuniu mais de 2 mil imagens do cotidiano. Eu tinha um manicom que eu tinha comprado, né, que eu usava, assim, quando tava fazendo viagem de locação pra fotografar, aí eu comecei a fotografar, comprei um slide, comecei a fotografar, eu disse, eureca, eu vou fazer isso. Quando eu volto, o meu trabalho acho que dá um salto incrível, que é visível no cabaré. O retorno ao cinema foi a direção de fotografia de cabaré mineiro de Carlos Alberto Prates Correia e percebe que os anos em que passou na estrada guiaram toda a carreira dele. A fotografia mais jovem aqui tem 40 anos, né, e ela nasce dessa exata necessidade de me relacionar cotidianamente com luz, com sombra, com o movimento, com o quadro, com a cor. Todas essas questões que são questões de fotógrafo, mas também são questões de um cineasta. Tchau. Tchau.